Nessa época, o que tem de bom para o cara comprar? Tomate. Tomate está em oferta? Está, tem oferta. O preço está bom? Bom. A média está quanto? R$ 5,00 o quilo. E abóbora? Abóbora também está com preço bom. Cenoura? Também. Alface? Ótimo. Coentro? Bom. Ah, então está tudo bom? Tudo, graças a Deus. Está bom do cara fazer feira hoje? Está tudo bom. Alô, senhor. Tudo barato hoje. O senhor é o melhor feirante do país? Não sei, aí eles falam, né? Vamos lá, pessoal. É aqui, ó. Barato mesmo. O negão. As venduras eu vou pôr no outro sacode. Barato, viu? Bom dia, amiga. Bom dia de novo. Caiu o balão, hein? Vamos lá. Foi eleito o melhor feirante? Foi. Foi. Isso é não pelo clube. Seu Wilson, o tomate está em oferta hoje? Hoje está. Promoção de tomate. Seu ano passado era R$8,00. Hoje é R$5,00. Está vendendo muito? Está bem, graças a Deus. E quais outros produtos estão em oferta? Está batata doce, R$2,00 o quilo. A mandioca, R$3,00 o quilo. E de verdura? Verdura tem a promoção, era o repolho, R$3,00. R$3,00 o repolho? É. E outro dia estava R$10,00, não estava? Não, estava R$7,00. Estava R$7,00, né? É. E o que mais? A mandioca? Mandioca, alface, R$2,00 o pé. E abóbora? Abóbora, R$5,00 a metade. Bonita. Se a pessoa quiser comprar pelo WhatsApp, como que ela faz? É só pegar o telefone e ligar. Qual o número? Qual o número? 9... 9... 966-9883-04. Está legal, obrigado. Como chama a feira, a barraca do senhor aqui na Santa Ifigênia aos domingos? Barraca dos Produtores. Como? Dos Produtores. Barraca do Produtor. Barraca do Produtor na Rua dos Andradas, na Santa Ifigênia. Isso, correto. Está abrigado, centro de São Paulo. Isso. Loja. O que está em oferta essa semana? Ah, essa semana tem mandioca, tem gengibre, tem um coentro aí, olha. Está quanto o coentro? O coentro é o seguinte, está R$3,00, R$2,00 por 5,00. Nossa, é muito coentro. É uma loja, hein? É muito. Mostra o coentro. Mostra o coentro. Olha, o coentro é assim, olha. Um é R$3,00, R$2,00 por 5,00, assim, olha. E a pimenta, tem que pagar separado? Não, a pimenta vai junto. Se quiser levar o maçã assim, vou fazer R$8,00. Parabéns, parabéns. É nóis. Quer levar o milho? O milho faz R$7,00 por 10,00. Quanto que é o milho? O milho está R$2,00, R$7,00 por 10,00. Parabéns, bom domingo. E se quiser tomar uma harica, aqui também tem, viu? É só o freguês pedir. Tem oferta? Tá. Isso é não pelo clube. Rádio República do Bexiga, ponto com. De São Paulo para o mundo. Informação, música, saúde e lazer. Rádio República do Bexiga. Por a emoção. Rádio República do Bexiga.